Não me dás um sinal, vou-te imaginar a olhar para o rio Ouço a rádio andar e está a tocar o que nos uniu Passo pelo chiado, história em todo o lado que tremeu Um dia, meu amado, agora passado no voce Quer-te esqueças ou guardas, mais cedo ou mais tarde vais-te lembrar Que fomos como Lisboa e se isto não soa Mãe, então não sei o que mais virá O que mais virá Vimos esta paisagem como uma miragem, mas não foi Ali não me adorou, nas portas do sol o nome surgiu Canto agora em sintra e mesmo o caminho te andiste aí Que esta frase que digo de coração partido é para ti Quer-te esqueças ou guardas, mais cedo ou mais tarde vais-te lembrar Fotos como Lisboa e se isto não soa E então não sei o que mais virá O que mais virá Tu estás cá ou estás fora No antes, no agora Em postal Diz não gostes de alguém Que sonha Que sonha para além de Portugal Quer-te esqueças ou guardas, mais cedo ou mais tarde vais-te lembrar Que fomos como Lisboa e se isto não soa E se isto não soa Bem, então não sei o que mais virá Que mais virá Que mais virá Que mais virá Ais Desceu Não sei o que mais virá